Fala galera do youtube bem vindos ao canal Johnny Bala Games bom galera vou passar aqui um rápido tutorial de como está fazendo download aqui dos mods no canal beleza esse download é do de um site mais recente que eu estou disponibilizando aí então seguindo esse vídeo aqui todos os downloads que eu disponibilizar aqui vão ser por esse esquema beleza primeiro vou mostrar aqui no navegador de internet que é o navegador que eu mais utilizo aqui depois eu vou mostrar pelo chrome esse mod aqui é o Royal Defense King né então primeiramente você clica aqui ó no captcha onde está escrito não sou um robô após aparecer que foi verificado mais abaixo tem essa setinha azul aqui ó beleza aqui ó vai aparecer a setinha azul depois ficou verificado lá em cima apareceu aqui ó não sou um robô verificado clica na setinha azul vai direcionar para a próxima página e você tem que aguardar esse tempo aqui de 15 segundos acabando esse tempo a gente vai clicar no link que vai aparecer mais abaixo abaixo na página e aí ó terminou o tempo então você puxa a página mais para baixo e clique aqui ó jetlink beleza aqui ó jetlink beleza essa primeira página que apareceu aqui em cima ela você pode fechar que é apenas um anúncio né e ela não tem utilidade para nada vamos voltar aqui na página essa daqui vai ser a página de download aqui ó Royal Defense é um dos downloads que eu disponibilizei aí aí você que sabe ou você clica aqui no azul em download mesmo você pode clicar aqui nessa setinha para baixo qualquer um dos dois que você clicar aí vai estar iniciando o download clicar aqui para mostrar para vocês e aí ó Royal Defense King mod 1.3.9 beleza você clique aí para baixar para baixar quando o download vai iniciar ok agora vou mostrar aqui pelo 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 Chrome é só puxar aqui vou entrar aqui no Chrome no meu celular o link já tá aqui em cima né que eu já deixei ele pré-carregado ali aqui é o mesmo esquema primeiramente você clica aqui onde está escrito não sou um robô após aparecer verificado puxa mais para baixo vai ter essa setinha azul aqui clica na setinha azul e a página agora que aparece com o tempo de 15 segundos vamos aguardar terminando esse tempo aqui embaixo vai aparecer o jetlink então você clica aqui no jetlink e vai direcionar a primeira página que aparecer essa aí ó e mais optimize você pode fechar ela ela não tem a utilidade aqui está onde a gente vai apertar para fazer o download lembrando você pode clicar aqui no azul em download ou aqui em cima cliquei lá em cima e ele vai te dar a opção de você está fazendo download por algum desses lugares né você pode fazer pelo Google Live aí no seu celular mesmo pelo outro navegador de internet que utiliza Samsung ou pelo Chrome como eu coloquei pelo Chrome vou apertar aqui pelo Chrome ele direcionou ele direcionou pro vai puxar o link né para o Google Drive aí ó é o Chrome precisa ter acesso de armazenamento para fazer o download do arquivo vamos continuar aqui ó Royal Defensa download mod 1.3.9 download beleza aqui você pode escolher o local que você quer fazer esse download ou na memória do celular ou no cartão de memória né depois disso você clica aqui em fazer download o download vai iniciar normal então esse aí é o procedimento para você está fazendo o download aí no seu desse arquivo no seu aparelho beleza bom caso você tiver mais alguma dúvida quando aparecer aqui você pode se você não conseguir coloque aqui coloque aqui para a opção pelo Google Drive aí você escolhe a conta que você quer entrar para fazer esse download já abriu no Google Drive também está fazendo o download aqui também pelo Google Drive ok então ali ó está fazendo o download eu recomendo você a tentar baixar pelo outro navegador que não seja o Chrome ou tenta direcionar para o Google Drive para você fazer esse download pelo Google Drive é mais confiável aí você fazer esse download aí ó já baixou já deu a opção aqui para instalar vamos usar permissão aqui para instalar a ponta desconhecida agora é só clicar aqui em instalar beleza eu não vou clicar para instalar porque eu já tenho ele aqui no meu celular mas é só você seguir esse tutorial aí que você instala ele tranquilamente no seu celular beleza bom galera vou finalizando o vídeo aqui peço a você para deixar o seu gostei se você não for inscrito no canal se inscreva beleza se tiver mais alguma dúvida aí quanto ao download deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo beleza fiquem com Deus até o próximo vídeo e valeu e valeu